Agora é ir tocando em frente, porque o mundo não para de girar. Agora é virar a página e projetar 2015. E que o ano seja pacífico, promissor, cheio de conquistas e realizações. Termina aqui a nossa retrospectiva. Feliz ano novo pra você! Tenhamos todos um grande ano! Legenda por Sônia Ruberti